E isso aqui é inacreditável. Alô, alô, minha filha. O vídeo de hoje vai ser um vídeo bem diferente do que a gente tá acostumado a fazer aqui no canal. Vai ser um resumão dos oito melhores passeios de bonito, claro, dentro da minha opinião, né? Esse vídeo vai ser aqueles bem rapidão, assim, pra ajudar você a fazer o seu roteiro de maneira, ó, rápida, ligeira, sem muita enrolação. E aí, se você quiser mais detalhes sobre esses passeios, há vlogs específicos de todas as passeios que você tá aqui. Então é só você procurar aqui no link da descrição ou aqui nos cards enquanto o vídeo tá rolando e você vai encontrar um pouquinho mais de detalhes sobre aquele passeio. Como eu sou modelo novo de vídeo aqui no canal, eu espero muito que vocês deem um joinha se vocês estão gostando pra eu poder saber, né? Até pra fazer mais vídeo nesse estilo, sobre outros destinos. E claro, não esquece de se inscrever aqui no canal, ativa o sininho, porque toda semana estão tendo vídeos incríveis aqui do nosso Brasil, principalmente agora, né? Nessa fase louca que estamos vivendo. Estamos fora do Brasil. Então, sem enrolar tal, vamos ver os oito melhores passeios de Bonito. Número um! Aqui em Bonito é muito importante você saber que quando você começar o passeio de flutuação, eles vão te ensinar exatamente como que você faz pra flutuar. Porque tem várias regrinhas como não botar a perna e principalmente não botar o pé no fundo. Porque quando você pisa no fundo, sobe os sedimentos e acaba tirando um pouco da claridade da água dessa transformação maravilhosa que faz a gente vir pra cá pra ver, né? Ver esse peixinho tudo. E eu devo estar muito bela falando com esses nórdia aqui na casa. Tem noção de remos, já remaram? Sim. Ninguém deu muita firmeza pra ele, né? Ele ficou em dúvida ali, ó. Ai, ai, ai. Que aventura! Chegamos aqui na Cachoeira Boca da Onça, que deu o nome ao destino. Essa daqui é a cachoeira mais alta do OMS, com 156 metros. E ela é a oitava cachoeira mais alta do Brasil, do Brasil! Acabamos de subir 186 degraus. Esse aqui é um passeio que é zero acessibilidade e você tem que estar com um preparo físico bacana, eu tenho que dizer, porque, ó, são 4,5 km do total de trilha, contando com bastante escadaria, sabe? Então, ó, filha, isso aqui tá pago, né? Tô suando bicas, tem que trazer muita água. Muita água, talvez um lanchinho, né, se você precisar comer alguma coisa. Mas, eu acho que é um dos passeios mais bonitos daqui de Bonito. E também faremos um rapel de 92 metros. Mas, ou o rapel é opcional, tá? Você não precisa fazer, não precisa comprar o passeio. Se você não for tão aventureira assim como eu, você pode comprar o passeio simplesmente com a trilha, sem o rapel. Olha só, Brasil, é aqui. É aqui onde a magia vai acontecer. Tem uma galera aqui preparada pra fazer. Já rezando aqui no chão, ó. Ah, eu tô assistindo mesmo. Ah, entendi. Achei que vocês estavam rezando, pedindo pra tudo dar certo. Tô feliz. Também, né? Bom, agora vamos descer 90 metros, galera, ó. Sem mãozinha, tá tranquilo, amor? Vamos, vamos, vamos lá, vamos lá. Para, 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 para tudo. Acende a luz. Não, sacanagem. Se vocês estão gostando, gente, dos passeios dessa faizade maravilhosa e bonita, eu queria só deixar uma dica rápida pra você. Em junho vai rolar uma expedição sensacional comigo. Eu e vários seguidores estamos indo pra Bonito pra poder desgravar esses passeios incríveis e com o roteiro montado especialmente por mim, exclusivo, maravilhoso. Eu vou falar com vocês pra gente poder se divertir pra caramba. Beber, rir, conhecer gente nova e, óbvio, curtir o Equatorismo de Bonito, né? A viagem vai rolar de 9 a 13 de junho. Eu tô com poucas vagas, então se você tiver interesse, ó, entre em contato por esse e-mail aqui e fala Aí eu vou te mandar todas as informações completas, com valores, roteiro detalhado, o hotel que a gente vai ficar e vocês vão amar. Quero vocês comigo nessa, bora? Mas enquanto você manda meu e-mail, vamos seguir pra continuar ver os melhores passeios de Bonito. Brasil, olha onde eu tô, na aceite azul. Flutua, flutuação. Flutua, flutuação. Uma coisa que eu queria explicar também de como funcionam as coisas aqui em Bonito é em relação aos atrativos. A maior parte dos atrativos, eles estão em fazendas e propriedades privadas. Então, o que que acontece? Você não pode ir direto na fazenda e falar Eu quero flutuar na aceite azul. Não, você tem que contratar uma agência. Porque Bonito, desde que começou as atividades, é... Meu, dá pra você não se lavar a bolinha. Eles fizeram um acordo, todo mundo do turismo, trade turismo, pra que todo mundo se beneficiasse e todo mundo pudesse lucrar um pouquinho. Então, qual foi o acordo que eles fizeram? Que pra você conseguir comprar os passeios, você tem que ir numa agência. E até porque os preços também são tabelados. Isso eu acho muito incrível. Porque não adianta você correr de uma agência pra outra e quem vai te dar mais desconto e vamos barganhar. Então, não adianta, minha filha. Porque eles fizeram toda a estrutura desse jeito pro atendimento ser o melhor possível. Então, é por isso que aqui na descrição desse vídeo você vai achar um link onde você vai entrar em contato com a minha avança de confiança, que é a Big Tour. Você consegue falar com a Tati. Já pede ali pelo formulário, seu orçamento, tudo bonitinho. que você pode ter certeza que você vai ter um atendimento mais VIP do que o VIP que já é, entendeu? Daqui de bonito. Então, fala com ela aqui na descrição, ó. Vocês não vão se arrepender. Olha ali o buraquinho que a gente vai descer agora. Chegamos aqui embaixo. Gente, juro. Esse lugar é fora do comum. Assim, parece tipo real, gente. Uma coisa divina, né? Deus, Cristo vai descer. É, gente, como pode isso? Tô muito impactada. Eu não achei que eu ia conseguir ficar mais impactada. A gente já tinha visto aqui. Mas aqui era um bom horário. Nossa senhora. Isso aqui é ainda acreditável. Eu tô mergulhando numa caverna com um feixe de luz. Mas a experiência de vir aqui com a luz e sem a luz muda completamente. De novembro a fevereiro é quando você encontra o feixe de luz aqui da Nobis Manhumas. Olha que coisa incrível. Esse buraco aqui se formou naturalmente. Naturalmente. E ela tem 100 metros de profundidade e 500 metros de circunferência. Durante o dia, quando tá mais cedo, né? Que não tá esse calor todo. As araras voam pra caramba de um lado pro outro. Acabou que esse horário ficamos um pouquinho prejudicados. Mas a gente ainda vai pro outro mirante torcer pra elas saírem um pouquinho. Isso, baixa só. Pra as araras saírem. E iniciamos a trilha da memória. Estança Mimosa vai ser mais ou menos três quilômetros e meio que a gente vai andar e de volta. E vamos parando para ver cachoeiras no caminho. No total, são nove cachoeiras que a gente vai visitar aqui na Estança Mimosa. E todas, ó, tem lugar para banha. Só você descer aqui na escadinha, você pode se molhar todas. Olha lá, temos um marido muito valente que está provavelmente um pouco apavorado, ó, aprendendo as instruções. De que ele vai pular lá de cima, são seis metros. Vai, mozão! E aí, o que vocês acharam? Bonito, sensacional, né? Tipo, faz realmente muito juízo ao nome. Que lugar maravilhoso. Eu ia falar que lugar bonito. É uma redundância, né? Que lugar maravilhoso. E olha, se você que estiver aí se perguntando quanto que custa viajar para o Bonito, fica tranquilo que aqui nesse carro tem um vídeo completíssimo explicando todos os custos que você pode ter para organizar sua viagem para lá. Aqui também, nesse outro carro de agora, tem um vídeo explicando exatamente passo a passo para você organizar sua viagem sozinho, montar seu roteiro e tudo. Tem um monte de informação incrível. O melhor época para viajar para o Bonito, onde se hospedar, que está completíssimo mesmo. E é isso, menina! É isso, minha filha, porque se quiser fazer um pom-pom-pom rapidão. Espero que vocês tenham gostado. Não deixem de deixar o seu joinha aqui que semana que vem vai ter mais vídeos incríveis sobre o nosso Brasil. Beijo, beijo! Tchau, tchau!